Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estruturas de dados e algoritmos e o tema é a estrutura Merkle-Patricia-Trey. Merkle-Patricia-Trey é uma árvore radix, a prova de adulteração, que garante integridade com apenas um message digest, que é o resumo oferecido para o algoritmo de hash. E essa estrutura de persistência de dados é utilizada em redes distribuídas, principalmente pela Ethereum. Então vamos entender um pouquinho sobre o Merkle-Patricia-Trey. Começando pelo Try. Try é uma abreviação para árvore de prefixo, que diferente de outras estruturas de dados em árvore, como, por exemplo, a árvore binária ou a árvore B, os nós desta árvore não cobrem chaves completas. Elas representam chaves parciais e apenas o caminho completo da raiz até a folha descreve então a chave completa correspondente a um determinado valor. Então aqui nesta árvore que nós temos à direita, nós temos esses nós que estão marcados em verde, são os nós armazenando algum valor, então nós temos aqui nessa árvore D e O, então aqui nós temos a palavra DO, a palavra DO, a palavra DO, a palavra DO, a palavra DO e também a palavra HORSE. Nós temos aqui um exemplo da construção de uma árvore de prefixo incluindo essas chaves, chave DO, DO, DOG, DOGE e HORSE. Então para fazer a inclusão da primeira DO, a gente tem que criar a raiz da árvore, não existindo um filho D, ela vai criar esse filho, vai chamar o algoritmo recursivamente, incluindo o próximo caractere da chave. Então ali ele fez a inclusão do DO. Agora para fazer a inclusão do DO, ele vai percorrer a raiz, tem o D, tem o O, o G não tem, o O não tem um filho G, então ele vai criar e incluir esse G e marcar esse G. A próxima inclusão, a inclusão da palavra DOGE, então ele vai percorrer novamente a partir da raiz DO, o D, o O, o G, o G não tem filho, ele vai criar um novo nó filho e vai marcar esse nó, então armazenou ali também a palavra DOGE. Então nessa estrutura a gente tem DO, DOG e DOGE armazenado. Agora para armazenar a palavra HORSE, ele vai percorrer através da raiz, não tinha ninguém apontando para o H, então criou um filho para o H, o H também não tinha filho, criou o O, o O não tinha filho, criou o R, criou o S, criou o E e aí vai marcar o E como o fim da chave. Então ali nós temos o exemplo de uma árvore de prefixo. Continuando nesses temas, vamos entender agora o que significa o PATRICIA. Então PATRICIA é a abreviação de Practical Algorithm to Retrieve Information Coded in Alphanumeric. Então é um algoritmo prático para recuperação de informação codificada em caracteres, em caracteres alfanuméricos. Então diferente de uma árvore de prefixo convencional, o uso deste algoritmo possibilita a construção de árvores radiques. Então elas não possuem nós unários, isso dá o melhor desempenho na árvore, armazena e indexa e recupera informação economizando espaço, dispensa reorganização de texto ou índice na adição, como uma árvore B, por exemplo, que é necessário fazer isso. E ela se assemelha à forma de árvores completas, que são aí na última análise, árvores equilibradas. Então, aqui a gente tem o mesmo exemplo de inclusão das palavras DO, DOG, DOGE, HORSE, usando então o PATRICIA, criando uma árvore radiques. Então, no primeiro passo, ele vai inserir o DU, não existe nada na raiz, não existe a árvore, então a raiz passa a ser o DU. Para inserir o DOG, ele vai percorrer a raiz, todos os caracteres da raiz, vai verificar que o D e o O existem, mas o G não existe, então ele vai adicionar um filho G na palavra DU. Para inserir o DOGE, ele vai percorrer a partir da raiz novamente, o D e o O existem, ele vai para um filho G que existe na palavra DU. Ele vai verificar que o filho G não, que o NOG não tem filho, vai adicionar então uma nova folha nessa árvore com a letra E. Ele vai inserindo o HORSE agora, ele vai percorrer a partir da raiz que era o DU, ou não tinha nenhuma informação para o H, então ele faz, cria uma nova raiz e insere o HORSE à direita ali do D. Seguindo, nesse entendimento do Merkle e Patricia Try, falta a gente entender o que é o Merkle. Merkle é um método de autenticação baseado em dividir para conquistar, desenvolvido pelo Ralph Merck na sua tese de doutorado em 1979 na Stanford. Ele permite uma verificação completa de uma base de dados com uma complexidade assintótica de O log de N. Então, aqui a gente tem um exemplo, tinha uma árvore Merkle, então nós temos os dados, esses dados é calculado, o HASH, esses dados são submetidos ao algoritmo de HASH, o resumo é armazenado nessas folhas, o dado ao lado também, e ele vai juntando esses resumos, esses HASHs, em pares, formando uma árvore binária, chegando até na raiz. Então, a raiz representa, o HASH da raiz representa todo o estado da árvore naquele momento. Uma alteração em qualquer um dos dados dessa árvore vai automaticamente alterar a raiz dessa árvore Merkle. Então, aqui a gente tem um exemplo da inclusão também do DOO, do DOG, do DOGE e do HORSE na árvore Merkle. Perceba que todos os dados aqui estão vazios, os HASHs são iguais. Ao começar a inserir, os HASHs vão alterando. Então, alterou o HASH do A, do Pai e da raiz, vai alterar agora o dado do B, automaticamente altera também o Pai, o irmão não altera, e vai até na raiz. Indo para o C agora, ele altera o dado do C, consequentemente, do HASH do Pai e da raiz, e do lado esquerdo não altera essa informação da árvore, e inserindo agora o último dado, altera até a raiz. Então, você consegue manter uma árvore completa com esses dados. com a representação desses dados. Então, vamos falar sobre o Merkle Patricia Try. Primeiro, algumas definições básicas. A gente utiliza aqui uma representação usando o Nibble. O Nibble é metade de um byte, então são quatro bits que são necessários para armazenar exatamente um carácter hexadecimal. Então, aqui a gente tem uma representação do DOG, D, O, G. Em ASCII, o código ASCII em hexadecimal do D é 64, do O, 6F, e do G, 6, 7. Então, o byte que forma a letra D é 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. E este byte é dividido em dois Nibble, mais significativo à esquerda, 0, 1, 1, 0, e o menos significativo à direita, 0, 1, 0, 0. Então, se a gente submeter este byte a uma função de hash, nós vamos ter uma determinada saída. Aqui, outro carácter, o 6F também, letra O minúscula, representado em hexadecimal como 6F, submetido à função de hash, vai dar um outro hash totalmente diferente. Então, poucos bits, percebam que do 64 para o 6F, a gente tem uma alteração de um único bit. Esse quarto bit é que altera, mudando de 0 para 1, só que uma única alteração de um bit gera um hash totalmente diferente. Então, essa validação é um resumo da função hash totalmente diferente. Aqui, de novo, a gente tem uma alteração agora de um bit em relação a este primeiro. A gente percebe também que tem um hash totalmente diferente. Outra questão muito importante do Macro Patrícia Try é que é uma base de dados-chave-valor. Então, o caminho da árvore é definido pela chave que é representada em hexadecimal. Então, aqui, neste exemplo, a gente tem a palavra do. Então, a chave-valor. Do, verb, dog, pup, e dom, corleone. Então, a representação do do, dog e dom passam a ser as chaves. Em hexadecimal é 64, meia-f, dog é 64, meia-f, meia-7, dom, 64, meia-f, meia-e. A partir disso, nós podemos fazer aqui uma inclusão utilizando esse modelo. Então, o meia-4, meia-f, ele é o prefixo que é dividido entre o do, dog e o dom. E a partir deste prefixo do do, o meia-7 do dog aponta aqui para o valor armazenado pup. E o meia-e do N do dom aponta para o corleone armazenado. Então, como que essa árvore funciona? Nós temos três tipos de nós numa macropatrista try. Primeiro, nós temos as folhas. Essa representação de folha, onde nós temos os nibbles finais de uma chave. Então, são os últimos pedaços da chave e o valor representado ali, que está armazenado. Nós temos uma extensão. Então, esses shared nibbles são partes da chave que são compartilhadas entre outras chaves que estão armazenadas na estrutura de dados. E temos aqui um ponteira que vai indicar qual é o próximo nó dessa árvore. E temos também um nó do tipo ramo, que aí nós temos uma ramificação que vai de 0 a F, todos os caracteres hexadecimal. Isso aqui está armazenando especificamente um nibble. Cada um desses aqui é um nibble, são quatro bits. E a gente utiliza isso para poder ramificar uma chave que utiliza, que o seu prefixo é utilizado por várias outras chaves. Então, vamos fazer aqui um exemplo da criação da estrutura de dados com o macropatrista try. Então, vamos incluir a chave valor do verbo. Então, o do tem que ser convertido para hexadecimal, da 646f. E, como não temos nada, nós vamos criar uma folha. Essa folha está armazenando, então, os nibbles 646f e o valor verbo. O cálculo, o resumo do hash do endereço, da chave e do valor, a gente está armazenando aqui nesse cabeçalho, onde a gente tem um valor em hexadecimal. Agora, vamos fazer uma nova inclusão. Vamos incluir dog e pup. Então, o dog vai ser convertido em 646f67. O 646f é um prefixo que é compartilhado também com o valor armazenado do verbo. Então, para isso, nós vamos precisar expandir esta folha. E, dessa forma, a gente vai manter que o 646f, que era uma folha, vai virar uma extensão. E, dessa extensão, vai apontar para um ramo. O valor do verbo veio aqui para o ramo. Essa extensão continua com o 646f. E, agora, tem um ponteiro aqui que está apontando para o hash desta estrutura aqui, que é uma ramificação. Então, esse hash aqui, o ponteiro está apontando para cá. E o cálculo do hash desse 646f e esse ponteiro agora deu um outro valor. Então, a raiz desta estrutura mudou também. Bem antes, era 00008f04 para ba476c6f. Muito bem. Então, agora que a gente já expandiu a nossa folha, nós vamos criar uma nova folha para armazenar o pup. Então, o dog 646f67, o 646f está nesta extensão aqui. O próximo 67 que está faltando, nós já temos aqui na ramificação, esse nibble aqui. Então, fica o último nibble para a folha, que é o 7. Então, a gente vai armazenar aqui 646f67. Então, com isso, a gente vai fazer a ligação desta folha na ramificação. Perceba que, ao criarmos uma folha pup com nibble 7, a gente tem um hash. Esse hash entra no ramo, que é onde ele vai ser incluído. E agora, esse ramo muda também o seu hash. Então, o verb com 5f99fe9 muda, dando novo hash dcb56790, que atualiza o ponteiro do next da extensão e, consequentemente, também o hash de toda a árvore. Então, antes a nossa árvore era ba476c6f, passou a 4cddfa4. Agora, vamos fazer a inclusão do dogecoin. Doge e o valor, a chave é doge, o valor é coin. Então, doge em hexadecimal da 646f6765. Então, nós vamos continuar expandindo essa árvore. Nós temos 646f67. Então, esta última folha precisa ser expandida. O que era uma folha passa a ser uma extensão. O shared nibble aqui continua sendo o set. Nós vamos agora criar um novo ramo. O valor do pup que estava nessa folha vem para o ramo. Isso gera um hash. Atualiza o ponteiro de next. Atualiza o hash dessa estrutura que passou a ser uma extensão. Atualiza o ramo superior. O verbo com o ramo dá um novo hash. Atualiza o ponteiro de next da primeira extensão. Com 646f, deu um novo hash. Então, ao mudarmos essa estrutura de folha para uma extensão com o ramo, o hash também alterou de toda a nossa estrutura de dados. Então, agora a gente vai criar uma nova folha para armazenar o coin. A chave é 646f6765, 646f6765, o último nibble que vai ficar na folha. A gente vai armazenar o coin, calculamos o hash e fazemos a inclusão desta folha na árvore, atualizando o hash até chegar na raiz. Por fim, aqui a gente vai fazer uma inclusão da chave horse com o value stellium. Então, horse em hexadecimal é 686f727365. Então, meia, eu não tenho 8, eu tenho 64, minha raiz começa com a chave 64. Então, eu vou ter que pegar esta extensão aqui, que é a minha raiz, e estendê-la novamente. Agora, minha raiz, que era 646f, virou uma raiz só com o meia. O 4 veio para este ramo, esse ramo não tem valor, ele é nul. E o que sobrou desse shared nibble aqui, que era uma extensão com 4 nibbles, passa a ter 2 nibbles. Então, o meia f continua aqui. Percebam que o next 99c9843d, ele continuou mesmo. Então, essa árvore não sofreu nenhuma alteração para baixo. Fiz essa alteração, gerei o novo hash, coloco esse hash no ramo, calculo o hash do ramo, coloco no ponteiro next dessa nova raiz, que agora é o nibble 6, e calculo o novo hash. Então, a minha árvore agora, a raiz era 96e490d6, passou a 09b31d79. Vamos criar uma nova folha. A minha chave é 6867727365. Eu já tenho o primeiro nibble, que é o meia. O oito está aqui no ramo. Então, o meia e o oito eu já tenho. O restante da chave vai ficar na folha. 6f727365. E vou incluir esta folha agora na árvore. O hash, calculando o hash do end nibbles com o value, eu calculei o hash. Este hash aqui, esse message dist, é incluído na posição oito desse vetor. Está indicando ali o nibble oito. Calculei o novo hash, calculo o novo hash da minha árvore. Certo? Então, a conclusão que a gente chega é que a nossa árvore FA, a raiz da árvore FA, 6d6296. Aqui nós temos o estado dos dados armazenados nesta árvore. Então, a gente tem o do dog, dodge, horse, verb, puppy, coin, stellium, stellium, e o hash desta estrutura de dados. Se eu fizer uma alteração aqui, por exemplo, mudando de horse, de stellium para pony, esse hash já não vai ser mais válido, não vai mais bater. A gente vai conseguir identificar que os dados não representam mais, aquele estado não representa mais aquele hash. Então, como é que a gente chega nesse cálculo? Rapidamente, através do valor do pony e do end nibbles. Então, encontrando aqui onde é que está a minha chave na árvore com o valor pony, eu vou chegar a um hash. Este hash, vou subindo até a raiz da árvore, vou verificar que a árvore possui um hash diferente. O hash original da árvore é FA, CD, 6d, C296. E eu cheguei ao hash E6ED1967, identificando que essa estrutura de dados foi alterada e o hash está diferente. Então, é isso. Nossa visão geral sobre o Merco-Patrícia-Try. Valeu e até a próxima. E aí E aí E aí